Ai Patatá, faz 20 anos que eu não arranjo uma namoradinha, você tá brincando, 20 anos? 20 anos, ai Patatinha, faz bastante tempo né? Olha imagina, você tá sozinha assim, não tem ninguém, é faz tempo, não fica triste, não, que foi? Olha só a dona da floricultura rapaz, gente que bonita né? É, o que você acha, você acabou de me dizer que você tava sozinho, não é? É, vai lá, chega nela e chega junto, vai conversa com ela Ai eu tenho vergonha Patatá Não Patatinha, não precisa ter vergonha, vai por mim, olha, eu levo você lá e você fala com ela, vai lá Tá, tá Conversa com ela, tá? Eu tenho medo Ô Patatinha, o que você tá fazendo aqui? Eu tenho medo Patatá Medo do que Patatinha, vai lá e fala com ela, vai lá e conversa com ela Patatinha, pronto Ai Patatá, tô com vergonha, não sei o que eu falo com ela Não, não, presta atenção, não precisa ter vergonha não, confia em você amigão, vai lá e conversa com ela, vai lá, isso Ai acho que não vai dar certo Ai Patatá Que foi Patatinha? Ai você não quer me ajudar não? Tá, então vai lá e fala assim palavras, palavras gostosas, palavras doces Olha, a mulherada adora palavras doces É mesmo? É, tô falando Ah, então pode deixar Moça Doce de coco, mamelado, garabado, pé de moleque, rapadura Ai cara, o que tá batendo? Ai, tô falando palavras doces Você tá acabando com tudo, esquece palavras doces, esquece Vai lá e fala palavras de dentro pra fora, entendeu? É, é isso aí? De dentro pra fora Ah, pode deixar Patatá, agora, agora, agora vai dar certo Vai lá Pois não? Bofe, se tira um rio em coração Não, ela fica Ai, como você é burro Ai Esquece, você quer que eu te ajudo? Eu quero Então presta atenção, olha, tá vendo aquela moita ali, ó Eu vou ficar atrás daquela moita Você vai ajoelhar aqui no banco E tudo que eu disser você vai repetir, tá bom? Ah, então tá bom Entendeu? Entendi Tudo que eu disser você vai? Repetir 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 E combinado? Combinado Então vai lá, ajoelha ali que eu vou me esconder aqui Não, 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 não Não, 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 não Para, para, para Para, para, para Para, para Eu não comecei, eu não comecei Eu não comecei, eu não comecei Cala a boca, cala a boca No lado, quieta Grosso Carrapata, o que você está fazendo? Eu estou falando com ela Tudo que você falou, eu disse Eu não tinha começado a falar ainda Quer saber? Esquece Eu não vou te ajudar mais, tá? Deixa comigo Eu vou lá e vou conquistar ela do meu jeito Tá bom, então vai lá Pois não? Ô moça, quer namorar comigo? Eu? É você mesma Eu quero Ah, então vem Olha só, Patatá Que bonita, né? Oi, tudo bem? Tudo bem? Eu sou Patatá Eu sou Angela É um prazer tremendo Viu conhecer você Patatinho? Oi? Vem cá, vem cá, vem cá Peraí, amorzinho Rapaz, você conseguiu descolar esse avião aí? É mesmo, Patatá Bonita Eu vou ver se ela tem irmã Ou alguma amiga Para você conhecer, tá bom? Legal, legal, legal Minha namoradinha Pois bem Você tem alguma irmã Ou alguma amiga Para conhecer o Patatá? Seja bonita, né? Tenho Tenho? A minha irmãzinha mais nova Jerusa Ah, você tá brincando E a sua irmã Você é uma Jerusa? Ah, então ela deve ser tão cheirosa Que legal Ela é bonita? Ela é linda É a mais bonita da família Você tá brincando Olha, Patatá Patatinho, vem cá, amigão Amigão, eu acho que eu me dei bem, né? Ah, então vamos lá Vamos ver se ela chama a irmãzinha dela Tá bom, tá bom Vem cá, você traz a sua irmã? Então, eu tenho que encontrar a minha irmã Que tá lá na lanchonete E aí eu trago ela aqui Puxa, que legal, Patatinho Eu acho que eu me dei bem Você arrumou uma namoradinha E eu também É, mas espera só um pouquinho Tem uma coisa que eu tenho que te falar Ai, tem uma coisa que ela tem que te falar Ai, tem uma coisa Pra mim? Pra você Ela é muito tímida Mas assim, muito tímida mesmo Ah, mas não tem problema não Porque eu, Patatá, curo qualquer timidez Sim, sim, só que ela não consegue nem olhar nos olhos diretamente assim Então, eu acho que eu tenho uma ideia Vamos vendar os seus olhos E aí, eu vou lá buscá-la E aí a gente arma um encontro de vocês Ai, eu vendo os olhos dele, então Tá bom? Eu vou vendar Vai cober os seus olhos Eu vou lá buscar ela, tá? Vai lá, vai buscar ela lá Você tem certeza que precisa disso? Precisa Tem certeza? É surpresa, é surpresa, Patatá Ai, surpresa é mais legal, né? É A minha mãe sempre faz surpresa no meu aniversário Calma, calma que eu não tô enxergando nada Não, então fica aqui, Patatá, fica aqui É que eu tô nervoso, amigão É uma namoradinha, você não tá entendendo Ah, é legal Rapazes, eis aqui a minha irmãzinha Jerusa Patatinha, você tomou um susto por quê? Não, não, nada não, é emoção, viu? Ela é bonita É, é do outro mundo ela Ela é maravilhosa E ela tá bem na sua frente Você tá brincando? É, tá bem na sua frente, Patatá Então eu posso pegar na mão dela? Pode Jerusa Ruim gato Ai, fala com ela Tá a mão pra mim, tá a mão pra mim Deixa eu ver Nossa, é, Jerusa Oi Você tem uma mão grande, viu? É pra te apareciar melhor, gato Ah, é? Ai, que legal Deixa eu ver a sua cintura Pera aí, pera aí Pagazinha, eu sou tímida, hein? Nossa, Patatí Ela tem uma cinturinha fininha Não, Patatá, é mais embaixo a cintura É aqui? Nossa Ô, Patatí, pera aí É Ela tá usando uma blusa de lã? Não, é que ela é toda peluda Peluda? Não, 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 não É blusa de lã, sim Ah, blusa de lã É, Jerusa Oi, gato Posso falar uma coisa? Ai, fala, amor Eu sempre te vejo, já gostei de você Acho que eu tô apaixonado Eu te vendo, nem digo, queridinho Então, me dá um beijo Ai, só se for agora, gato Calma! Tira essa veia Então, vem, meu pequeno Eu vou tirar a veia Calma, eu tiro, Patatá Vem, amor, vem Ai, 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 ai Vem aqui, Patatinho Vem aqui, vem aqui Deixa eu dar o beijinho Vem, agato, Patatinho Vem, agato, patatinho Vem, agato, patatinho Vem, agato, patatinho Vem, agato, patatinho